Gente do Jornal Nacional, a gente sobreviveu, por isso estamos fazendo aqui o jornal. Nossa nova casa é a que os aldeões do mal moravam. Vamos mostrar para eles. Nós estamos saindo aqui do nosso estúdio, onde os saqueadores moravam. Olha a nossa casa nova. Aqui, gente, que é onde tem a nossa parte de entrada. Bem, não tem muitos lugares. Maria, abre a porta aí para mim. Já está aberta. Nossa casa é bem espaçosa. Aqui na primeira parte não tem nada, mas a gente vai arrumar muitas coisas. Nossa casa nova é muito espaçosa. O segundo andar também. André, ele entrou no jogo. E aqui é o terceiro andar. Infelizmente, a cidade foi coberta de monstros. E o último andar é onde tem nossas camas. Rosa é da minha irmã. Azul do Yuri. A do Meia é minha. É do Creeper. E a da Ryumi, que sou eu, que é a última. A verdinha. Vamos em um baú. Nossa casa que eu tenho um baú. E voltamos para o estúdio. Vamos lá. Olá, gente. Então, voltamos aqui no nosso estúdio, né? Não sabemos muito bem como é que ficou a cidade. Poderemos voar ver? Poderemos. Só que... Esta vez, nós não sabemos se o Porquite e o Tertaruguitia estão todos bens. Então, nós mesmos estamos mostrando tudo. Isso mesmo. Nossa cidade está de ver um pouco daqui e, pelo visto, ela está bem. Está bem destruída. Eu vou ter que travar aqui porque estão ligando. Estamos voltando e, infelizmente, nós tivemos que abandonar aquele estúdio. Eu estou aqui na nossa casa, gente. Eu tenho bastante comida. Então, gente... Hoje é que a gente não acha que não pode dormir aqui em cima, não. Por quê? Eu vou dormir. É porque é meio perigoso, eu acho que... Eu vou dormir. É só a rosa. Eu vou dormir. Uhum. Olha a nossa cidade. Carne de zumbi. A Belinha, graças a Deus... Eu vi você que ela lhe... A Belinha, minha gata, graças a Deus, ficou bem. Ô, Yuri, por que você não deixa ela te seguir? Eu vou fazer isso. Já volto. Eu vou aqui em casa. Então, né? Essa foi a reportagem. A gente veio aqui só para mostrar como é que a nossa cidade ficou no nosso jornal. Tchau. Olha, portas destruídas. Ficou um caos. Tchau.